Fala gente, boa tarde, estamos aqui na Comeri. Isso mesmo. Aqui na Comeri, no canal 3, é o Washington Luiz, que número aqui? 105. 105. Isso. Eu sei que eu estou aqui ao vivo na Washington Luiz 105, em Santos, gente, na Comeri, concessionária Volkswagen, para falar para vocês que começou agora, hoje, neste exato momento, um super mega feirão, é isso? Isso mesmo, Davi. O grupo JK reuniu a Comeri e a Eremó aqui no feirão, no super feirão, tá? Nós estamos com mais de 300 seminovos aqui. Muito bom. E várias vantagens, várias oportunidades para você que está vendo. Que bacana, né? Muito bom. Estamos contando, é contagem regressiva, o Natal é próximo a segunda-feira, dia 25 agora, e é assim, dá tempo para você se presentear, ou dar um bom presente, sair de carro novo, né? É verdade. Vem aqui neste super feirão da Comeri, hoje que é quinta-feira, sexta também, e no sábado está rolando. Verdade. Sexta, sábado e hoje, feirão aqui. Olha, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos passear pela concessionária, eu quero mostrar alguns carros que as pessoas encontram aqui, para o pessoal ter uma maeta. Mais ou menos quantos carros as pessoas encontram no estoque da Comeri? Mais de 300 veículos, à sua disposição e oportunidades de negócios imperdíveis. Sabe o que é legal? Olha, tem um montão de gente entrando aqui agora e acompanhando a gente ao vivo, e você que está assistindo essa live agora, eu quero que você venha aproveitar, nós estamos na Comeri. Olha só o tamanho desse showroom, gente. Olha o tamanho dessa loja. Show de bola, né? E a Comeri, ela é tradicionalíssima aqui na nossa região da Baixada Estatista, por fazer bons negócios, até porque tem aqueles longos que é Comeri, 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 essa não tem para ninguém. Não tem para ninguém mesmo. E assim, condições excepcionais para sair de carro novo. Isso mesmo. Nesse feirão, nós estamos com condições excepcionais. Eu vou falar algumas. Manda. A primeira parcela do veículo só paga em fevereiro. A gente está hoje, dia 21 ainda, de dezembro, e só em fevereiro de 2018 que vai começar a pagar. Isso mesmo. Primeira parcela. E um outro detalhe, na compra de qualquer seminovo, nesta quinta, sexta e sábado, o IPVA de 2018 não precisa pagar. Quem vai pagar somos nós. Espera aí, espera aí, gente. Vou voltar a câmera, tá? Porque eu quero que ele fale isso olhando nos seus olhos. Tá bom? Então, vem aqui comigo. E não para de chegar a gente, cara. Não para, não para. Olha isso, olha só. E aqui é uma parte apenas do que você encontra nesse showroom maravilhoso da Comiri. Agora você falou, a câmera não estava em você. Agora está em você. Você está ao vivo para todo mundo. Você vai dar o que mesmo? Conta para a gente como é que é. Na compra de qualquer seminovo, nesta quinta, sexta e sábado, você ganha o IPVA total de 2018. Você entendeu isso? O IPVA total de 2018, você não vai gastar nada. A Comiri te apresenteia, né? Isso mesmo. Quem paga é a Comiri. Muito bacana. Assim, o legal é que a Comiri, onde que a gente pode passear? Mas eu sei que tem muitas ofertas aqui. Tem muito. Além da equipe da Comiri, é uma equipe campeã. São para funcionar esse trabalho no mercado há muitos anos já, né? Há muitos anos, há muitos anos mesmo. Me diz o seguinte, vocês estão aceitando o carro dele como forma de pagamento, se ele quiser comprar um carro novo aqui? Claro, com certeza. E aceitamos o carro na troca e a melhor avaliação. Eles garantem para você a melhor avaliação. Hoje, a gente está mostrando um pouquinho para você do que tem aqui no showroom, mas tem muito. Inclusive, eu quero mostrar, dá para ver ali o carro com o capô aberto? O cliente fica à vontade, ele verifica tudo. Traz aí o seu mecânico de confiança. Quer dar uma volta no carro? Pode fazer o test drive. Todos os veículos periciados pela Autêntica. Ah, isso é importante. Ou seja, tranquilidade, transparência para você fazer um bom negócio. Carros de altíssima qualidade. A Comirice se preocupa muito com a qualidade do veículo oferecido para você. E, ó, por exemplo, o que ele falou aqui. Está aqui, ó. IPVA 2018. Cara, que showroom. É de graça. É de graça. Total, total de graça para você. Eu quero voltar de novo e voltar aqui, ó. Mostrar de frente os carros para o pessoal vir aproveitar. Porque a gente encontra aqui nos seminovos várias marcas, vários modelos. E a gente percebe que tem carro com a parede de zero quilômetro. Está bonito demais os carros, não? Todos lindos. Todos, assim, bem preparados. Só esperando para ir para a sua garagem. É verdade. Então, aproveite. Hoje é aberto até que horas? Hoje é quinta-feira, hein? Até as 19 horas. Até as 19 horas, essa quinta-feira. Amanhã, que é sexta-feira, dia 22. De que horas até que horas a Comirice vai estar aberta? Das 8 às 19. Das 8 às 19. Sabadão também continua o feirão. Até que horas? Até as 19. Até as 19 também no sábado? Também. E assim, como eu falei, reforço para você, a equipe da Comirice, ela não brinca em serviço. Eles estão aqui prontos para te atender da melhor forma possível. Fazem para você a melhor avaliação no seu carro. Traz o seu seminovo. Quer comprar um carro novo? Quer fazer um bom negócio? Todo mundo quer, né? É na Comirice que você vai conseguir. Até porque está rolando o feirão que começou hoje. E já tem muita gente, muitas famílias aproveitando. Aqui no canal 3, o Astolo e 105. 105. Bom, o telefone da Comirice é o que, hein? 3-2-2-8. Deu branco, sabe? Deu branco. É oito mil o final que eu sei. É isso aí. 3-2-2-8. Oito mil. Ah, tá. Vem aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. E assim, ó. Ele já deu um branco no telefone aqui, viu? Mas vem cá, vem cá. A gente está ao vivo, viu? Ela vai passar. Katia, eu já vou te ajudar. Um minutinho só. Ela está pedindo um help lá. Mas a gente vai encerrar. Vamos encerrar aqui, ó. Mostrando esse monte de carro aqui bacana. Assim, a Comirice está te aguardando, tá? Estou tendo o prazer e o privilégio de mostrar para vocês esse super feirão. Então, você está sabendo em primeira mão. Se você não sabia, corre para cá. Aberto hoje até as 19 horas. Amanhã também. E sábado também até as 19 horas. Condições imperdíveis. Imperdíveis. Como eu falei, IPVA de 2018 por conta da Comirice. Muito legal. Num veículo seminoco, tá? Tem muitas opções. Sim. E a primeira parcela você só vai pagar em fevereiro. Do ano que vem. Então, vem para cá. Porque Comirice, Comirice, Comirice... Esta não tem para ninguém. Vem para cá, o feirão. Até sábado. Aguardando você. Obrigado. Comirice.